Inbound Marketing faz diferença para minha loja virtual? Meu nome é Gallagher, sou diretor comercial da empresa B2B Comércio Eletrônico e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre um assunto que não é nossa especialidade mas nós temos alguns parceiros que faz total sentido para vocês, vou apresentar um deles e eu vou falar um pouco com vocês sobre Inbound Marketing. O que é Inbound Marketing? De que formato que você pode aplicar o Inbound Marketing dentro da sua infraestrutura de e-commerce? De que formas que você pode trabalhar? Bom, Inbound Marketing é um marketing de relacionamento, é um marketing de aproximação desse cliente é um marketing relacionando o funil de vendas, as expectativas do cliente e depois a conversão e depois da conversão você também pode trabalhar o relacionamento com esse cara para jogar ele de novo no funil, em alguma outra etapa de funil para você estar trabalhando esse cliente de uma forma mais eficiente. Agora vem cá, qual que é o grande lance do Inbound Marketing? E-mail Marketing, ele é um e-mail de relacionamento? Depende, ele pode ser um e-mail de relacionamento ou ele pode ser um spam ou ele pode ser um e-mail promocional. Inbound Marketing, eu preciso de uma ferramenta de automação como a RD Station para estar utilizando, para fazer o Inbound Marketing? Não necessariamente, você pode estar fazendo Inbound Marketing de vários formatos. Então o que é o Inbound Marketing? Como eu falei, o Marketing de relacionamento é justamente isso que eu trato junto com vocês aqui, eu levo o conteúdo para vocês, eu apresento a nossa empresa e no momento que o cliente se sentir confortável conhecendo a nossa infraestrutura e entendendo que a nossa empresa é uma empresa que vai fazer sentido para a sua empresa, você vai me procurar e a gente vai fazer negócio. Então se você tem uma empresa de cosméticos e você está divulgando o seu produto, você não necessariamente precisa divulgar o seu produto, você pode falar sobre os efeitos do produto, a forma correta de utilizar esse produto dentro de um blog, você pode conscientizar esse usuário através do YouTube, que é esse canal aqui que vocês estão me vendo, você pode falar com o Twitter, você pode estar falando pelo Instagram, Facebook, então você usa todas as mídias sociais, todos os canais de relacionamento com o seu cliente, fornecendo um conteúdo relevante para ele, se aproximando dele e com certeza, quando ele tomar a decisão de comprar um produto que está relacionado ao interesse dele, esse cara ele vai te procurar ou no mínimo ele vai vir à cabeça o nome da sua empresa e ele vai entrar e vai ver preço e depois esses fatores que interferem na taxa de conversão da sua loja virtual. Então quando a gente começa a falar de inbound marketing, pessoal, é importante a gente trazer para dentro da nossa empresa uma empresa que conhece do nosso dia a dia, que conhece do nosso produto e se ela não conhece, a obrigação é sua do empresário de fazer com que essa agência conheça o seu dia a dia e conheça a sua empresa, fazendo com que ela tenha uma maior efetividade dentro das ações que ela vai tomar para a sua empresa para fazer com que o seu modelo de negócio aconteça e funcione bem. Então assim, pessoal, hoje nós temos vários parceiros de inbound marketing dentro da Beast to Beast. E como que a gente classifica um parceiro? A gente classifica um parceiro de acordo com o resultado que ele traz para a empresa. Que empresa? A empresa do nosso cliente. Então se esse cara está trazendo resultado para a nossa empresa, com certeza a gente vai apresentar ele para vocês. E hoje eu quero estar apresentando para vocês a Nação Digital, que é uma empresa de Maringá. É uma das maiores e melhores agências de inbound marketing do Brasil hoje. Os caras são fantásticos. De verdade, eu recomendo o trabalho dos caras porque o trabalho dos caras é muito bom. Vale a pena você cotar o serviço, conhecer a empresa, conhecer a infraestrutura. Com certeza, se você entender que esse é o momento de você começar a aplicar o inbound marketing dentro da sua empresa, você não pode deixar de conhecer esses caras. É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo. E o que mais vocês precisarem, contem com a Beast to Beast. E até a próxima. Muito obrigado. E aí